Marius, e assim, para a gente conhecer um pouco como é que funciona o dia a dia de vocês, eu sei que a gente nunca deve pedir para conhecer a cozinha, mas todo mundo tem a curiosidade de saber como é o dia a dia dentro da DigitalOcean, porque vocês vivem, vocês não podem falhar de jeito nenhum, então imagino que a operação de vocês é uma loucura, todo mundo sempre disponível para qualquer momento, de qualquer incidente, eu queria entender assim, como é que funciona o dia a dia, eu sei que não é nada de outro mundo, mas observabilidade, como é que vocês construíram a estrutura agora, que qualquer alerta notifica time, time comercial, como é que vocês estão estruturando isso? Então, internamente a gente tem uma equipe só para cuidar disso, tem uma equipe que só roda os servidores de métricas, roda os grafanas que a gente usa para dashboards, roda o cluster de elastic search que coleta todos os logs das aplicações internas, então tem uma equipe que é só para executar essa parte de operações, e eles fornecem esses serviços para os times dentro da empresa, então hoje é meio que você recebe tudo meio que de graça, porque essa equipe de observability, eles já fazem, eles dão esse negócio todo, você não precisa montar os seus próprios servidores de Promip, você não precisa rodar o seu próprio grafana, você não precisa coletar os logs, eles já coletam os logs direto no Kubernetes, e do Kubernetes, elas já acabam no elastic search magicamente para a gente, então isso é uma das coisas que eu acho que talvez seja, eu diria que hoje, ou você tem equipes especializadas para fazer esse tipo de coisa, ou você está pegando um serviço gerenciado para fazer isso, eu acho que é difícil de você executar aplicações na nuvem, especialmente aplicações em larga escala, sem você ter gente especializada somente para trabalhar nesse tipo de coisa, principalmente para o pessoal que está pensando em trabalhar com soluções de micro serviços, se você está com um monolitão hoje, que tem essas coisas, e você está migrando para micro serviços, e os micro serviços não tem a mesma estrutura, não tem as mesmas opções de todas as outras coisas que você precisa, é melhor você nem migrar, porque você só vai ter dor de cabeça, mas eu acho que hoje isso é uma coisa que, ou você tem gente especializada só para prover isso para as equipes internas, ou você paga alguém para fazer isso, você paga um serviço para estar coletando seus logs, está coletando métricas, está fazendo setup de alertas, está montando dashboards, porque não, é muito difícil para uma equipe de desenvolvimento hoje, de ela ter domínio sobre todas essas coisas, todo o ambiente de coisas que você precisa ter para fazer esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo entregar a solução, não dá tempo de fazer os dois, é muito difícil de você conseguir fazer tudo junto. Interessante, interessante esse seu relato, porque o que eu tenho visto ultimamente, tem muita equipe que fala, a gente gostaria de ser end-to-end, me deixa que eu construo junto, só que no dia a dia, quando você vai pedir o ambiente, ele sempre é demorado, todo mundo quer inventar o seu, e assim, depois é o time de operação que vai sofrer para colar isso, então aqui, principalmente aqui no Brasil, a maioria das grandes empresas que tem um desafio muito grande de cortar aquele mato de um legado lá, que sei lá, vem desde o mainframe, tentando ir para a nuvem, e o pessoal ou vai para o extremo, que é end-to-end, para construir tudo, não, deixa que eu faço tudo, ou é totalmente fechado, o time de operação nada toca aqui, a gente tem muito esses extremos aqui, pouca experiência prática realmente no intermediário, de gente que já entendeu que precisa construir esses building blocks aí de monitoria, de observabilidade para o time de dev poder andar, para poder voar, porque no dia a dia, pega uma empresa de varejo gigante, o backlog que ela tem para implementar, nem adianta sair contratando muita gente, porque sempre vai estar no talo, sempre vai estar muito alto, e não tem tempo de construir tudo, mas é super interessante essa abordagem que vocês fazem aí. E isso é uma coisa que é, assim, tem sido padrão para muita coisa da DigitalOcean, eu trabalho na equipe de plataforma, a equipe de edge é uma equipe de plataforma, então, o nosso objetivo é trazer uma solução para que as equipes de produto, eles não tenham que ter dor de cabeça com nada de edge, então, roteamento, autenticação, rate limiting, todas essas coisas a gente já entrega, está tudo pronto, ninguém precisa fazer nada, e eu não lembro de ter acontecido de alguém dizer, ah, eu quero fazer isso na mão, não, é sempre a galera chegando para a gente, e dá para vocês fazerem isso a mais, além do que vocês já estão fazendo, porque, na real, o objetivo das empresas, das equipes de produto é entregar produto, você, quanto menos tempo você puder gastar fazendo coisas que não estão relacionadas a produto, melhor é a solução, porque você está entregando mais produto, e isso termina criando um ambiente mais padronizado internamente, então, você não tem 50 soluções de métricas, você não tem 50 soluções de dashboards, você não tem 50 soluções de logs, porque, especialmente em escala, executar essas coisas é muito complicado, está entendendo? Você precisa de conhecimento específico para rodar os seus servidores, para você coletar todos os logs, para você garantir a segurança desses lugares, está entendendo? Garantir que a galera não está escrevendo coisa que não devia estar escrevendo nesses ambientes, então, não é uma coisa, eu acho que se você é uma empresa pequena, você tem uma equipe só e todo mundo tem que fazer tudo, eu acho que talvez faça sentido, mas para uma equipe grande, você deixar que todo mundo escreva todos os pedaços, vai acabar que ninguém vai entregar nada, porque está todo mundo montando plataforma, em vez de você já ter uma plataforma pronta, que todo mundo pode usar, e eu acho que um dos problemas que você pode ter na hora de estar indo para esse lado de plataforma, é entrar nesses ambientes burocráticos, onde você tem que ficar pedindo as pessoas para fazer as coisas, né? Ah, fulano, cria isso aqui para mim, ou faz isso aqui para mim, não, o ideal é que essas equipes de plataforma também funcionem como um provedor de nuvem, né? Que você chama o API, a coisa está funcionando, e as suas métricas estão sendo coletadas, e os seus logs estão chegando em algum lugar, então, as equipes de plataforma têm que também operar do ponto de vista de que nós somos também um provedor de nuvem para os nossos clientes, apesar de serem só os clientes internos, né? Então, eles também têm que ter essa coisa de que tem que ser fácil, né? A experiência do usuário para a equipe de plataforma tem que ser boa, porque senão a gente vai, o pessoal vai querer ser end-to-end, não é porque eles precisam ser end-to-end, mas é porque a interação com as equipes de plataforma é tão ruim que você não tem saco mais para estar trabalhando com eles, né? Que é um problema que pode acontecer nesse tipo de ambiente. É bacana, quero comentar sobre isso aí, eu tinha comprado um tempo atrás, mas eu não tinha acabado de ler, aquele livro do The Art of Monitoring, né? Que é um dos melhores livros, né? De monitoramento, observabilidade. E foi bacana que eu fiquei pensando, cara, primeira coisa, o cara começa o livro falando que você vai conseguir aprender um pouquinho sobre desenvolvimento em closure, tem um apêndice que fala de closure, eu falei, cara, aqui no Brasil, quantas empresas conseguiriam subir aquela stack ali que ele está falando, o programa, cara, é quase ninguém. E os times de monitoramento que a gente encontra, de maneira geral, a maioria deles é focado naquele ferramental de monitoramento tradicional, né? Os adics, talvez, o grafano é super comum, mas poucas coisas que são já prontas para o modelo cloud-native, né? Você tem, basicamente, vários endpoints e coisas que são bem dinâmicas, né? E isso me parece, realmente, cara, melhor contratar alguma solução que caiba no orçamento para não ter que investir tanto em equipe própria, porque até o que eu fico pensando é, quando falta escassez de profissional, mesmo que você, quando tem muita escassez, né? Você, mesmo que você possa ter um time que seria capaz de construir uma stack fantástica de monitoramento, você vai provavelmente querer usar aquele time para construir o seu produto, né? Não para fazer plataforma, né? Então, tem que escolher alguma abstração. E esse é até um dos pontos, né? Que, assim, muita gente que, hoje, tem contato com empresas de fora, então, sempre surge essa curiosidade, né? O que você tinha na sua experiência trabalhando aqui, ainda no Brasil, quando você começou a trabalhar, primeiro, com times remorso, depois, trabalhando fora do Brasil, realmente? O que você entende? Que, assim, hoje, você entende que as boas startups brasileiras, os bons times de engenharia estão no nível de quase paridade, com vários serviços, ou ainda tem uma diferença grande? E como que você enxerga, né, essa diferença de competência técnica, né? Ou capacidade de execução dos times, enfim, mundo afora, comparando com o que você tinha de experiência aqui no Brasil? Assim, eu acho que é muito mais de onde está a empresa e do tamanho da empresa do que exatamente da localização, né? Eu acho que o pessoal... Tinha muita gente usando a nuvem no Brasil desde o início, né? Entendendo como é que essas coisas funcionam, a gente tem muita gente que, eventualmente, saiu do Brasil para ir trabalhar fora nesses ambientes, e, assim, não é uma coisa surpreendente, você vai encontrar esse mesmo tipo de atitude, né? Em empresas aqui também, né? Muitas coisas que a gente... Ah, não, isso é uma solução antiquada, mas... Isso existe também aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar a mesma coisa na Europa, você vai ver o mesmo tipo de solução, e as pessoas cometendo, eu diria, o mesmo tipo de erro, né? Nisso aí, eu acho que é muito mais da maturidade da parte de tecnologia da empresa, né? De entender o que é que é o objetivo final da empresa e como investir o dinheiro, né? A gente tem... A digital hoje é um ambiente especial porque a gente faz a nuvem, né? Então, a gente não pode contratar um serviço de nuvem para fazer as coisas para a gente. A gente tem que implementar mesmo a coisa no braço, porque é assim, né? É isso que a gente vende, o negócio da empresa é esse. Mas eu diria que para a maior parte das empresas, o ideal é você estar usando alguma coisa que esteja pronta ou ter gente especializada para ajudar você a fazer esse tipo de coisa, porque é muito complicado, né? Você ter um entendimento de como tudo isso funciona, como todas essas coisas integram, e você imaginar que todos os seus desenvolvedores vão ter o conhecimento e a ideia de como todas essas coisas vão trabalhar em conjunto, é muito difícil. É a mesma coisa que você dizer, a gente não precisa de uma equipe de segurança porque todos os nossos desenvolvedores entendem tudo de segurança. Isso não existe, né? Em lugar nenhum do mundo você vai conseguir fazer uma empresa que não tem nenhuma equipe de segurança porque tem muita coisa que as pessoas precisam saber e coisas que precisam se preocupar. E eu diria até que, do ponto de vista do desenvolvedor, do meu ponto de vista, eu realmente adoro não ter que me preocupar com nada que não faz parte do core da nossa equipe. Então, qualquer coisa que não está diretamente relacionada, eu não quero saber onde é que está rodando o Prometheus que coleta as métricas das aplicações que a gente tem. Eu quero que ele esteja rodando e que as métricas estejam lá. Mas eu ser responsável, eu dar um call para o Prometheus, eu não quero porque eu já estou um call para todo o tráfego do panel de controle da API da DigitalOcean. Está entendendo? Então, além de eu estar um call para todo o tráfego da DigitalOcean, eu tenho que dar um call para o Prometheus, eu tenho que dar um call para o Elasticsearch, eu tenho que dar um call para o, para a solução de alerta que a gente usa. Não dá, não dá tempo para você fazer tudo isso e entregar a solução depois. Então, eu acho que é muito mais uma coisa de maturidade da empresa em si, da equipe, e de entender, como você disse mesmo, onde é que está o foco. Você está pagando caro pela mão de obra para o pessoal entregar essas coisas, eles deviam estar trabalhando em produto, não em infraestrutura, que é uma coisa que, assim, muito disso aí já está padronizado. Muito disso aí já está padronizado. Principalmente para soluções cloud-native. Os stacks já estão bem definidos, tem muita coisa pronta. E, mais uma vez, com Kubernetes, tem muita coisa que conecta direto com Kubernetes. Você não precisa nem dizer que a sua aplicação tem métricas, você bota uns tagzinhos a mais ali e ele já está coletando as métricas da sua aplicação. Então, eu acho que hoje a gente está num lugar, numa posição onde é muito melhor você realmente ir direto e focar, vamos no negócio, e o resto a gente paga por fora. Quando fizer sentido, você tem, sei lá, dezenas de equipes, centenas de equipes, você quer organizar tudo, colocar tudo dentro de uma solução, só monta uma equipe de plataforma para ajudar nisso aí. Mas eu acho meio falta de foco, você está investindo muito em todas as equipes, em fazer exatamente o mesmo trabalho, porque é o mesmo trabalho. Não tem diferença. Ah, tem essa solução aqui, tem essa outra. Se são dois bancos de dados de Time Series, eles vão entregar a mesma solução, minha gente. No fim das contas, não vai fazer muita diferença, não. Quando eu vejo um dev ou um cara assim falando que pode deixar que a segurança eles resolve, eu já me desespero, porque eu sei que não vai ter segurança nenhuma. É, daqui a pouco o dado está vazando aí, 200 milhões aí de dados de CPF, né? Tudo complicado. Maurício, um outro ponto assim que surgiu muito a discussão há um tempo atrás, acho que até talvez um pouco promovido pela Microsoft, Google querendo gerar um pouco de discernimento e interesse dos clientes, o papo do multi-cloud. E, assim, foi engraçado porque, na época, a Rivendell, a empresa que eu criei, um tempo atrás, ela foi comprada pela Mandic, né? E o pessoal acreditava muito nessa época que ia ter muito multi-cloud, de nuvem híbrida, que ia ser um, sei lá, uma coreografia ali de provedores. E, assim, a minha sensação, vendo também essa questão da complexidade, da autonomia dos times e tudo, é que cada produto, não empresa, né? Mas cada produto, de certa forma, tem a sua escolha certa, mais ou menos, autônoma. Você até pode ter, eventualmente, dentro de uma mesma empresa, uma unidade que usa tal nuvem para alguma coisa e uma outra que escolhe alguma coisa. Tem muita aquisição também acontecendo, então você acaba tendo um ambiente heterogêneo. Mas eu acho que essa expectativa que se tinha sobre multi-cloud em produção, o mesmo produto, né? Por exemplo, rodando em mais de uma nuvem, eu acho que isso ficou pelo caminho, em função da complexidade, de custos ali de conversação também. Mas eu queria ver a tua perspectiva sobre isso. Isso acontece relativamente frequente por aí ou isso, enfim, também ficou como um daqueles mitos que ficaram pelo caminho, né? É mito. É mito. 100% mito. O pessoal tem dificuldade de executar em múltiplas regiões, no mesmo provedor de nuvem. Imagine rodar a mesma aplicação em dois provedores de nuvens completamente diferentes, com APIs completamente diferentes. Isso é uma coisa que, no geral, sempre que eu vejo essas conversas acontecendo, quando eu ouço de amigos e coisas assim, é uma conversa que ela morre rápido, porque para você conseguir sincronizar, o grande problema é sempre o banco de dados. A realidade é essa. O problema é o banco de dados. Então, o resto, né? Se é só o workload de processamento, isso aí você consegue rodar em praticamente qualquer nuvem. Mas para você migrar banco de dados e sincronizar banco de dados entre provedores diferentes, o que vai acontecer é que você vai acabar não usando nada dos provedores de nuvem, né? Porque se você precisa sincronizar banco de dados, eu não conheço nenhuma solução de banco de dados que faz sincronização multinuvem. De repente tem uma agora aí que eu não estou sabendo, mas eu não conheço nenhuma. Então, o que acontece é que você fica responsável por executar o banco de dados. E se você está responsável por executar o banco de dados, você não está usando a solução gerenciada do provedor de nuvem. Então, a grande questão que fica é por que você está usando o provedor de nuvem, né? Uma das grandes vantagens é exatamente você ter esse tipo de coisa. Então, é muito difícil de você fazer isso aí e eu acho que os casos onde isso é realmente primário para o negócio da empresa são muito pequenos. E se você vê empresas do tamanho do Netflix rodando somente no AWS e rodando em múltiplas regiões lá no AWS, aí você vê que o seu caso específico pode não ser tão importante assim de você rodar em duas nuvens, né? Então, eu acho que é ver se faz sentido para o caso de uso, né? Tem coisas que especificamente eu acho que tem opções melhores, né? Principalmente para coisas que tem muita banda. É um ambiente muito bom para a DigitalOcean, né? Porque a gente tem a precificação, é extremamente simples, né? É fácil de entender. Então, sempre a gente ouve o falado e o cara, não. A gente roda o painel de controle da gente em outra nuvem, mas tudo que é transferência a gente roda pela DigitalOcean. Então, porque a solução da gente termina sendo muito mais barata do que os provedores. Então, eu acho que tem lugares e momentos onde faz sentido você executar múltiplas nuvens, né? Você imagina que quem precisa muito trabalhar com dados. O Google Cloud, ele tem provavelmente as melhores soluções de dados, né? Tem BigQuery ali para você trabalhar com dados e é uma solução que não existe. Nenhum dos outros provedores tem uma solução compatível com o BigQuery. Então, faz sentido você estar rodando em outra nuvem e estar usando o BigQuery no GCP por causa da solução, né? Porque é uma solução melhor do que as outras que estão aí no mercado. Mas imaginar que você vai conseguir, e a gente vai ter a nossa infra rodando em dois lugares diferentes, duas soluções, tudo junto, é improvável, bicho. É muito difícil você fazer esse tipo de coisa executar. E isso não é uma coisa comum. Eu não vejo isso como sendo uma coisa comum. Eu acho que isso acontece mais ou quando o pessoal está em migração ainda, né? Está tentando sair de um ambiente para o outro, mas dificilmente eu vejo o pessoal falando que a gente está rodando em duas, em mais de uma nuvem, né? O pessoal não consegue nem rodar em mais de uma região. Imagine mais de uma nuvem. Sim, é isso que você comentou. Eu acho que acontece com alguma frequência. Uma empresa que faz muita aquisição, por exemplo, por, sei lá, umas 55 empresas nos últimos 5, 10 anos, e acaba vindo um pacote que você não escolhe, né? Você não vai comprar ou não uma empresa em função de qual nuvem que ele vem junto, né? E o que a gente já viu com alguma frequência é caso com isso que você falou, que é o transacional eventualmente está numa nuvem, mas aí, por exemplo, a arquitetura de dados, analítica, o cara quer usar alguma solução, e o Google tem uma solução bem interessante, realmente a stack de dados é bem legal, e surgiu, acho que um pouco recente, até uns 2, 3 anos atrás, cresceu muito o Azure, por exemplo, com o Databricks, né? Que é uma solução, assim, de uma hora para outra, eu saí de não ouvir ninguém usando para, cara, todo lugar que eu ia ou estava usando, eu já estava querendo contratar, então é um negócio impressionante. E aí acontecia com alguma frequência você ter o transacional no lugar, e aí o cara com alguma abordagem daquele CDC, no Change Data Capture, ou alguma arquitetura de Event Streaming, ou pulando um Data Lake em outro lugar, mas tipicamente porque o cara queria usar alguma coisa, solução de dados mesmo, principalmente, que no transacional, na plataforma onde ele estava rodando, não ia ter, e aí vai muito também dos incentivos, né? Exatamente, a plataforma de nuvem dá case, enfim, quer fazer case, bota a engenheira para ajudar, dá crédito, aí acaba acontecendo, por motivos não técnicos, às vezes, uma solução um pouco mais heterogênea, mas acho que é isso, tentar simplificar mesmo e colocar mais entropia no circuito, colocando mais o provedor, é bem complexo de gerenciar, realmente. Você está num time de plataforma, então um time bem mais técnico, um time que tem um fluxo diferente, geralmente, das aplicações financeiras, de outras aplicações, que são crude-based, e você se preocupa com algumas camadas intermediárias que são bem mais sensíveis. E vocês acompanham aqueles indicadores que o Accelerate trouxe e popularizou, lead time, cycle time, deixa eu lembrar qual era o outro lá, que era MTTA? Não, deployment of frequency change of failure rate and in time to recover. É porque eu li agora esse livro, já esqueci. É uma coisa... Eu li! É uma coisa que depende das equipes, eu acho que cada equipe tem o seu jeito de trabalhar, a gente tem objetivos, tem os KPIs, tem os objetivos definidos da empresa, quando a gente faz planejamento, e as equipes desenvolvem as métricas que são mais importantes para eles. Então, para a nossa equipe especificamente, por causa do nível de disponibilidade, a gente tem mais preocupação com coisas como o mint time to recovery, com o uptime que a gente tem das soluções, então a gente sempre tem métricas que são relacionadas a esse tipo de coisa, e a gente está sempre acompanhando esses números o tempo todo, mas é uma coisa que depende muito da equipe e de qual pedaço da empresa você está. Então, não tem uma solução específica, a gente não tem uma coisa que é válida para todo mundo, a gente só tem os objetivos principais, e daí o pessoal define os seus próprios objetivos internos para a entrega dos produtos, para quem é a equipe de produto, e para a gente, como a gente fornece os produtos internamente para o pessoal de plataforma. Em termos de montagem de dashboard, quando vocês vão oferecer essas métricas, esses indicadores, porque vocês são o time de plataforma, você faz parte do time de plataforma, existe alguma integração entre o time de produto que ele pede, olha, time de plataforma, vou construir essa dashboard agora, então, vocês já precisam montar esse instrumental aqui para mim, me fornece isso aqui, ou também cada time tem um modelo diferente? Cada um tem um modelo diferente. Para a gente é um pouco mais simples, porque como a gente coleta todas as métricas diretamente, a gente já entrega os dashboards prontos, a gente tem dashboards lá com variáveis que já vão mostrar todas as métricas que a gente coleta de todos os serviços que a gente faz roteamento, então, o pessoal tem acesso direto, você quer ver como é que está a saúde do seu serviço, do ponto de vista do nosso API Gateway, tem um dashboard só do seu serviço, com todas as métricas do seu serviço, e a gente também define algumas coisas básicas, a gente define alertas básicos de uptime da aplicação, não são coisas que exigem muito, mas são coisas que ajudam, principalmente quando a gente está tendo outages, que ajudam o pessoal a entender o que está acontecendo, onde está falhando, onde está o problema, e a gente tem muita coisa que a gente faz automaticamente, tem muito alerta, você está consumindo coisas do Kafka, e o seu consumer parou de consumir coisas do Kafka, a gente já tem um alerta pronto lá, que na hora que o seu consumer parar, você já vai receber o alertazinho, avisando, ah, teu consumer aqui morreu, ele não está mais consumindo do Kafka, ele parou de fazer o trabalho dele, então a gente é proativo em muitas coisas, tudo isso que é básico, se a sua aplicação saiu do ar, a gente está avisando a você, a tua aplicação está fora do ar, ele não está conseguindo rotear nada para ela, então tudo isso a gente tem dentro da solução, tudo isso a gente já tem fazendo parte da solução, mas é uma coisa que hoje é bem dependendo da equipe, como o pessoal trabalha. Eu tive muita experiência de a tradução entre métricas de engenharia e alguém mais de produto, sempre ficava muito complexo, porque o engenheiro entende tudo, aquele matrix lá que está caindo nos números, e o cara de produto não entende nada, então acontece um alarme, manda os indicadores, mas o cara de produto recebe e diz, não sei, eu sei que está com problema, mas não sei ler isso aqui, então bacana que vocês já traduzem para o time de produto. Tem que ter, tem que ter, inclusive isso é uma coisa até que começou com a nossa equipe de observabilidade, eles tinham, os dashboards deles sempre eram dashboards que eram muito alto nível, eram dashboards que eram muito fáceis de você entender o que está acontecendo, tudo tinha muita documentação, todo o painel tinha explicação do que era o painel, e hoje a gente acompanha esse mesmo padrão, inclusive a gente tem dashboards diferentes para públicos diferentes, o dashboard que eu sou acostumado a olhar para as nossas aplicações, não é o dashboard que uma pessoa que está de fora da equipe vai estar olhando, a gente tem dashboards de alto nível específico para quem é de fora da equipe para olhar, porque eles não têm necessidade de ver todas as métricas e todas as coisas, eles querem ter uma visão de alto nível, ou então se você está no meio do incidente, a gente tem um dashboard específico só para triagem, você quer, está pegando fogo alguma coisa, você quer ver o que pode ser, o que está acontecendo, a gente tem um dashboard que tem uma sequênciazinha de passos para ajudar você a fazer triagem de problemas, então eu acho que isso é outra coisa também que o pessoal tem que fazer muito, na hora de você estar montando essas visualizações, é pensar em quem é que está consumindo essa visualização, e se faz sentido para a pessoa que está consumindo essa visualização, não é só botar todas as métricas, todas juntas no dashboard e achar que você está entregando o serviço, não, não é assim que isso acontece, não. Bacana que vocês têm dashboards por públicos diferentes, é algo que eu sempre sofri muito, não vejo muitas empresas preocupadas com isso, não vejo muitos times preocupados em oferecer a informação mais com qualidade para quem vai acompanhar, ou seja, aconteceu um incidente, vocês mandam indicadores que fazem sentido para aquele público, daquele time do incidente que tem a ver, mas quando isso acontece, vocês notificam todo mundo, como é que estão os graus de escalation que vocês fazem, como é que funciona hoje? A gente especificamente só notifica as equipes específicas, mas sempre que está tendo algum outage que é relacionado ao painel de controle ou API, o pessoal que está gerenciando, o outage sempre sabe que o primeiro lugar que eles devem ir e é a dashboard de triagem de edge para ver o que especificamente pode estar quebrado, se é uma aplicação específica, se é alguma coisa interna mais aberta, tipo é a rede que está dando problema, é uma região que está dando problema, então a gente normalmente só avisa a própria equipe, mas quando os incidentes começam o pessoal vem para consumir o resto das coisas que a gente produziu também. No dia a dia, no processo de desenvolvimento, como vocês são um time de plataforma, então vocês têm mais baixo nível, as mesmas práticas de ITDD, by the book, como a gente prega na aplicação crude, que é fácil de fazer, 100% unitário, quase não tem nada de unitário, tudo é banco, salvo no banco ou não, vocês têm regras bem mais complexas e bem diferentes do que é trivial. Como é que vocês lidam com a cobertura no dia a dia? Tem algo muito rígido, que é a quebra o build a partir daqui ou não? Cada time faz de acordo com a sua consciência? Cada time faz na sua consciência. E como todo mundo tem, mas assim, todo mundo faz na sua consciência, mas como exige, como tem muita exigência de todas as equipes, a consciência da galera é muito mais para fazer mais do que para fazer menos. Então, tem muito teste, tem teste de integração, tem smoke test, tem olhar o que está acontecendo com a aplicação em produção e desfazer as mudanças. Então, eu acho que a gente tem, assim, a gente se preocupa muito e é uma coisa que é tão cultural que não precisou ser uma coisa que as pessoas precisam ser lembradas o tempo todo, né? Porque você está o tempo todo lembrando que você tem que estar rodando, tem que ter uptime, porque ou no caso da gente como equipe de plataforma, né? Não está entrando o tráfego dentro da empresa, então os clientes de fora não estão conseguindo fazer o que eles estão fazendo. Ou se você é um produto, o cliente não está conseguindo usar o produto, então ele não está gastando dinheiro para ajudar a pagar nossos salários, né, bicho? Então, tem essa preocupação, sim, de vamos testar, vamos garantir que as coisas estão funcionando, vamos olhar como é que as coisas estão executando em produção, mas é bem cada equipe resolve o seu problema. No nosso caso específico, a gente tem um ambiente de staging, né? A gente tem onde a gente roda testes de integração e roda testes de smoke test, né? Para verificar se está tudo configurando direitinho. A gente tem um ambiente de pré-produção, que a gente roda também os testes mais uma vez para verificar se com a configuração de produção em um ambiente que, diretamente no ambiente de produção, está tudo funcionando, e só depois que passa de pré-produção é que as coisas vão, de fato, para a produção. E mesmo assim, quando vão para a produção, é olhando, verificando se está tudo certinho, e se não estiver, vai lá e desfaz. Resolve o problema rapidinho e desfaz a mudança que tenha sido feita. Então, o pessoal que tem, nessa questão de maturidade de processo de entrega de software, a gente está extremamente tranquilo. É tudo bem visível, todo mundo bem preocupado com os números e como está tudo acontecendo. Então, está tudo bem tranquilo mesmo. E uma cultura, principalmente aqui no Brasil, que a gente sofre muito é a questão de recovery e hold back. Primeiro que a gente confunde sempre as duas coisas. Ninguém tem plano e quando dá problema é que vão pensar em criar alguma coisa desse tipo. Já passei por problemas seríssimos de você perder o ambiente inteiro, de perder dados dos clientes, não ter um plano. Como é que vocês dão um peso hoje? Ainda mais que, assim, se vocês perderem, vocês perderam os dados dos clientes de vocês, né? Então, é bem mais grave. É o mínimo possível, né? Então, todo mundo tem os seus numerozinhos que tem que bater. Todo mundo tem os seus objetivos de uptime. E a ideia é continuar batendo os objetivos de uptime o tempo todo. Então, quando dá problema, no geral, a maior parte das equipes tem processos bem definidos para desfazer ou para resolver as coisas, dependendo do problema. A gente tem um processo de incidentes também interno, que é igual a praticamente todo mundo, né? Todos os processos de incidentes também, de avaliação, de olhar o que foi que aconteceu, ver o que é que tem para a gente evitar que esse mesmo incidente aconteça de novo, então, essa questão também é outra questão que está bem madura internamente também. A gente tem processo, tem entendimento e o pessoal se preocupa para fazer com que essas coisas não aconteçam. Internamente, vocês usam todo tipo de linguagem? Tem algum direcionamento? Muito Gol? Muito Gol, muito Gol, muito Ruby. Tem muito JavaScript também. Hoje, eu acho que essas são as três que o pessoal mais usa. Não existe obrigação, mas tem muita coisa que já está pronta para essas linguagens, então, é difícil de você ir trazer uma outra linguagem, né? Porque, se você vai fazer um serviço de back-end, ele provavelmente vai ser escrito em Go, se você vai fazer alguma coisa no front-end, ele provavelmente vai ser escrito em JavaScript. Se você vai mexer nas aplicações antigas, vai trabalhar com Ruby. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente pela fricção, né? Então, como tem muita coisa já pronta para você coletar métrica, coletar log e fazer tracing, toda essa infraestrutura já está pronta nessas linguagens que a gente já tem, não vale muito a pena você ir atrás de fazer outra coisa, né? Em outra linguagem. É muito custo e o negócio é produto, né? A gente tem que entregar produto para o cliente. Bom, Maurício, obrigado aí. O Pereira, infelizmente, deu um problema em produção. Vamos analisar o post-mortem dele. Mas muito obrigado aqui pela presença. Vamos te chamar novamente no futuro, em breve. E só agradecer. Com certeza. É um prazer estar aqui. Prazer estar falando com vocês de novo aí. E já, principalmente com o Pereira, faz muito tempo que eu não falo, né? Com tudo, não. A gente já é de casa, já. Mas é sempre um prazer estar por aqui. Bom, até mais, gente. Até o próximo episódio. Perfeito. E vocês, assim, já têm algumas APIs de dados, já têm algum serviço de dados. Existe algum levantamento ou feeling que vocês precisam avançar nos building blocks de dados também? ou estão muito focados no delivery e dados vão ficar mais para o futuro? Tem algum direcionamento? É, eu não posso falar. Eu vou deixar cenas pós-créditos aqui. Eu vou deixar cenas pós-créditos aqui.